Elísio Chip e Emanuel Osvaldo são dois jovens residentes no município do Chitato, na província da Lunda Norte, que se deslocaram ao município do Lóvoa na esperança de conseguir uma vaga como professor de uma das escolas da localidade. Os jovens terminaram recentemente os estudos e garantem que preenchem os requisitos necessários para a obtenção de uma vaga. Bem, preparados estamos. Temos sempre aquela esperança de que, se tudo der certo, poderemos entrar. As vagas lá não são tantas, mas acredito que eu posso dar o meu melhor e conseguir também uma oportunidade. O município do Lóvoa tem disponíveis 40 vagas para professores neste concurso público. A zona tem sido a escolha de muitos jovens devido à proximidade com a cidade do Dundo. Nós temos 40 vagas para 35 professores do ensino primário e 5 vagas para o ensino para o segundo ciclo. O concurso foi aberto, o despacho de jornalista da educação foi claro. Nós estamos a dar corpo àquilo que nos foi orientado. Para a província da Lunda Norte estão disponíveis mais de 400 vagas, distribuídas para os 10 municípios, com destaque àqueles que apresentam maior carência de professores. Nós temos uma necessidade de 1.215 professores para atender as várias áreas, fundamentalmente das disciplinas da componente científica, componente técnica, tecnológica e prática. Refiro-me aos institutos médios, técnicos e politécnicos e também disciplinas da componente sociocultural para as demais escolas do nível médio. Igualmente precisamos para alguns municípios, naturalmente, o número de professores para atender as classes primárias, as escolas primárias e as escolas do primeiro ciclo. O Diretor Provincial da Educação garante que o processo de inscrição decorre na normalidade e nos pontos criados para a recepção dos documentos. Os candidatos não encontram constrangimento para apresentar as suas candidaturas. O processo está a correr de forma calma, tranquila. Os cidadãos que reúnem os requisitos estão a correr às zonas onde as direções ou as comissões técnicas municipais para o concurso público no setor da educação definiram para a inscrição. Naturalmente que temos um tempo longo, são 20 dias razoavelmente bons para que os agentes vão se inscrevendo. As inscrições para a inserção de novos professores na província da Lunda Norte visa dar resposta à escassez de professores que muitas unidades escolares têm estado a apresentar nos últimos anos.